Assista agora a plantão policial, oferecimento, Droga Nossa Avenida, Posto Martele, Grupo Fênix, Ótica Boa Vista, Saúde Vida Farmácia de Manipulação e Shopping da Moda. Muito bom dia, muito bom dia, olha só, quarta-feira, quarta-feira, isso mesmo, o tempo passa e nós voamos, 18 de novembro 2020, esse é o seu plantão policial e eu continuo de capacete, chegue logo essa vacina, para a gente largar esse capacete de mão, essa coisa toda, ter mais liberdade para a gente poder conversar com as pessoas, não é mesmo? Enfim, é tão complicado, né? Mas temos que estar tomando esses cuidados aí para o bem de nossa saúde e da saúde de todos também, né? É isso mesmo, bom, já já, já já, nós já temos no ponto a imagem do prefeito eleito de Chismeira, Moisés dos Santos, reeleito, né? Na verdade, mas prefeito eleito, né? Ah, ali está, muito bem, beleza, já está conosco aqui, Moisés dos Santos, tá? E você vai ver daqui a pouco também, a gente falar sobre, já falando com a gente de alguns, ou de algum projeto, ou de projeto interessante para acontecer, né? Olha só que bom, isso é muito interessante, tá? E mais, você vai ver daqui a pouco, esse caso repercutiu de uma maneira que nem eu imaginava chegar a tanto. Eu sei que o crime é hediondo, e por esse crime o sujeito tem que pagar, provado a situação, certo? Mas repercutiu tanto, 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 que daqui a pouco eu falo sobre isso para você, viu? O caso do padrasto, preso em Jaciara, suspeito de estupro, tá? Suspeito de estupro, tá? Enteado aí de 13 anos de idade. Então, isso repercutiu para mais de metro, tá? Quanto é campo aí, o que houve, em mídia perguntando, de outras mídias, de outros municípios, de cidades maiores, capital, aquela coisa toda, uma repercussão fora de sério. Na verdade, quando se fala em questão de estupro, realmente é algo chocante, né? Lamentável também, muito triste, né? E esperamos que se faça justiça dentro disso, né? Quando se concluir as investigações, porque até houve ali uma confissão, mas... Eu tenho outras informações que eu não vou divulgar, né? Mas espero que a Polícia Civil faça um trabalho aí, fechado em cima disso, não é mesmo? Porque parece que tem muito mais coisas do que a gente imagina nessa situação. E mais, homem é morto a tiros na frente da mãe. Que coisa, hein? Em várias e grandes, que situação, situação muito triste também. Bom, nessa quarta-feira, eu falo com você sobre esse assunto. Eu tenho outros assuntos também, eu tenho informações de polícia, aqui na Sétima Companhia Independente de Polícia Militar de Jaciara, mas que abrange toda a nossa grande região, tá? Nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu volto num instante só, para a gente já conversar com o prefeito eleito de Cimeira, Moisés dos Santos. E aí E aí E aí E aí